Oi Luletes, tudo bem? E no vídeo hoje eu trouxe uma misturinha potente pra você conseguir limpar, desengordurar sua cozinha, seu banheiro, tudo que você quiser limpar com ela você pode, mas ele é um desengordurante caseiro que eu vou ensinar pra vocês a fazerem gastando menos de 8 reais, por aí uns 7 reais e pouco, uns 6 reais e pouco gasta muito pouco gente e rende muito porque ele não só rende muito, como ele limpa muito facilmente então você não precisa colocar uma infinidade de produto pra conseguir limpar, você consegue ali, ele rende na hora vocês vão ver, já não, vocês vão ver e esse vídeo aqui, ele tá um pouquinho grande por isso também porque ele é a receita e ele é também alguns testes e eu fiz nos lugares mais engordurados da minha cozinha pensa, nos mais engordurados? foram esses aí que eu fiz então fica até o final do vídeo pra você ver como é que ele funciona e depois você pega aí pra anotar a receitinha toda e faça na sua casa e depois volta aqui pra me contarem quero pedir também pra vocês já deixarem o seu like e se inscrever aqui no canal porque agora, agorinha mesmo eu vou acabar de gravar esse vídeo vou fazer uma faxina aqui na cozinha só usando esse produto então se você quiser ver esse vídeo você se inscreve aqui no canal que já já eu solto ele por aqui também e me segue também lá no Instagram que eu posto muita dica legal por lá também então vamos pro vídeo, vamos pra receitinha então vamos pra receitinha primeiro você vai colocar metade de um recipiente de detergente se conseguir tirar essa tampinha aqui, melhor ainda mas eu não consegui de jeito nenhum então vou espremendo aqui mesmo eu tô usando detergente de coco mas você pode usar o detergente da sua preferência é que dizem que o de coco tem uma... como é que eu vou explicar? tem uma... um agente de limpeza um pouco melhor, né? do que os outros aqui já foi a metade da embalagem já coloquei aqui dentro aí agora vai colocar 500ml de água e vai misturar, ficar misturando um pouco isso aqui eu peguei uma escova de dente velha mesmo que eu tenho aqui no cantinho que eu uso pra limpeza, né? de lugares pequenos tô mexendo com ela porque pra essas misturinhas assim é bom não usar alumínio, gente pra misturar aqui então se você tiver alguma coisa de silicone ou alguma coisa assim, você mistura aí agora eu vou usar duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio esse aqui eu até deixei aqui pra vocês verem ele foi R$0,99 100g de bicarbonato então o bicarbonato é algo bem baratinho, né? aqui uma colher aqui é medida de colher de sopa duas e agora fica mexendo isso aqui bem pra dissolver o bicarbonato o bicarbonato é chatinho de dissolver mas vamos lá, na paciência, dissolver isso aqui eu fiquei mexendo aqui durante uns 5 minutos mais ou menos e agora, gente, eu vou usar uma oxigenada cremosa volume 30 você pode usar as outras também mas eu quis uma mais forte, né? pra gente ver se é potente mesmo e aqui eu vou colocar duas colheres de sopa também igual a mesma quantidade do bicarbonato e acredito que vai fazer uma reação química, né? juntando com o bicarbonato acho que isso que vai deixar mais potente a receita eu queria colocar aqui também vinagre de álcool só que eu tô com medo de fazer uma reação química forte e sei lá, o cheiro fica muito forte ah, sei lá, dá ruim então agora eu vou acabar de misturar aqui vou misturar aqui mais uns 2 minutinhos pra gente já colocar essa misturinha pro borrifador e começar a fazer os testes porque o que não falta aqui é lugar com gordura já já eu volto e mostro pra vocês vou passar agora aqui pro borrifador e o que sobrar eu vou colocar numa garrafa pra guardar outra coisa que eu não falei também que eu esqueci essa mistura aqui ela tá meio que concentrada se você quiser render mais essa mistura você pode colocar mais meio litro de água mais 500ml que você vai ter uma quantidade maior só que porém diluída digamos assim, né? aí que ela tá mais forte então eu não quero diluir eu quero ela bem forte pra ter um pouco menos de esforço eu acho, né? não sei, gente vamos testar vamos testar ai, tá indo ela ficou bem grossinha ficou uma mistura bem grossinha e agora bora pra esses testes agora estamos aqui em cima da geladeira e aqui a mesma coisa aqui, no caso, é o meu micro-ondas o meu micro-ondas fica em cima da geladeira aí desse pano de prato já está imundo tem que lavar e ele tava bem aqui, ó a diferença também que aqui tá sem a gordura e aqui com gordura tudo colando então vamos olha, gente com o dedo aqui com o dedo vocês conseguem ver? eu tive essa mesma impressão no armário só que no armário não dava pra ver mas eu sentia no meu dedo olha só com o dedo já sai sai muito fácil muito fácil não quero outra vida agora olha isso muito fácil agora eu só dou uma esfregada e eu nem falei com o outro no armário depois pra retirar essa espuminha eu usei um paninho de microfibra seco completamente seco só pra tirar a espuma gente muito fácil isso aqui limpo limpo só façam façam meu dedo tá bomba façam e voltem pra me contar aqui agora com o paninho vou só retirando sem esforço ah, falam também que essa misturinha é boa pra banheiro já não experimentaram no banheiro qualquer dia eu vou experimentar ó, vamos pra cima do micro-ondas também aproveitar que já tá aqui micro-ondas eu não deixo nenhum paninho em cima dele não deixo nada em cima dele então ele fica nesse nível ó de novo com o dedo cara, muito bom isso adorei por que, senhor? que ninguém me falou isso antes por que? gente, compartilha esse vídeo sério essa dica merece ser compartilhada merece mesmo muito boa tô chocada chocada até que meu ladrilho não tá muito engordurado essa aqui é a parte de trás do fogão é a parte que mais tá engordurada então vou fazer aqui o teste pra vocês verem também mas eu quis mostrar lá em cima porque lá em cima a gente tava mais gordura, né? e essa é bem facinho mesmo até no ladrilho olha a esponja suja lá em cima que lá em cima além de gordura fica poeira, né? fica tudo junto mas olha, gente aprovado mega aprovado aprovadíssimo e sério, gente eu tô impactada com essa misturinha se eu já soubesse disso antes o quanto que eu já tinha economizado com produtos de limpeza e assim eu como uma recém-donate de casa né? apesar que agora eu já não sei mais se eu posso me considerar recém-donate de casa porque eu já tô fazendo um ano de casada esse mês então já foi um ano aí de experiência mas durante esse um ano eu fui comprando vários e marcas diferentes pra ir testando também, né? até pra ver qual que me agradava mais mas até hoje eu não usei nenhum tão bom quanto esse a última vez que eu fiz limpeza aqui na cozinha de tirar gordura mesmo igual eu tô fazendo hoje já tem seis meses eu fiz quando eu fiz seis meses de casada e agora fazendo um ano de casada e quando eu fiz com seis meses nossa mas eu esfreguei tanto olha, quebrei umas duas unhas só não esfrega, esfrega e agora com a mão mesmo eu já consigo esfregar bem suave sem esforço hoje eu vou dar uma geral aqui na cozinha se você quiser ver esse vídeo também da faxina na cozinha se inscreve aqui no canal porque daqui a pouquinho vai tá saindo esse vídeo também tá bom? e não esquece de me acompanhar lá no Instagram porque eu também deixo muita dica boa por lá também um super beijo e até o próximo vídeo e não esquece de ver